Este ano, 40 milhões de passageiros já viajaram em voos domésticos e internacionais. Um número impensável quase 30 anos atrás, em 1986, quando entrou em vigor o Código Brasileiro de Aeronáutica. O aumento do tráfego aéreo, o avanço da tecnologia e a exigência de maior segurança em terra e no ar demandam uma atualização do Código. Há advogados, especialistas em aeronáutica, dirigentes, representantes de associações e entidades discutiram tarefas e atribuições que devem ocupar os próximos seis meses da comissão especial. O desafio é compatibilizar o futuro novo Código Brasileiro de Aeronáutica com os códigos e convenções internacionais. Algo que dentro das nossas fronteiras terá implicações legais, econômicas, trabalhistas e, claro, para prestadores de serviços e consumidores. Hoje nós temos que compatibilizar, eu digo talvez alinhar, o Código Brasileiro de Aeronáutica junto com a nova Constituição, que por sua vez ela irradia através de normas como o Código de Defesa do Consumidor, através das leis de licitações, através da lei da ANAC e também através da lei da Secretaria de Aversão Civil. E acima de tudo também, nós temos que verificar as próprias legislações internacionais. Ou seja, nós temos a Convenção de Montreal que trata a responsabilidade civil transportadora aérea, nós temos os anexos da Convenção de Chicago que foram avançando e eles estão entrando também pela via legal no Brasil através de normas, seja da Agência Nacional de Aviação Civil, entre outros. Enfim, nós temos realmente a oportunidade aí de fazer essa compatibilização de todos esses institutos legais, de forma que atenda tanto os consumidores também como as empresas transportadoras. Legenda Adriana Zanotto